Olá pessoal, hoje chegaram os novos moradores da chácara, um casal de pavão alerquim e um casal de pavão azul. Provisoriamente eles vão ficar nesse viver dos pássaros, mas nós já estamos preparando as baias para que eles sejam colocados nas baias para que a gente faça a reprodução de acordo com a espécie de cada um. São simplesmente lindos. É um período de muda de pena. Em breve eles estarão em plena beleza deles. Tchau. 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 Tchau.